Como um jovem político me está contra de exploração de gás e petróleo, mas explica de como não somente a gente não está querendo, mas a gente está claro, para se vir uma calamidade, nós vamos agora que não há água, ayer a Trinidad e um oil spill, nós não acordamos, nós não estávamos com o governo de suficiente recurso para combater o aspecto aqui, e nós preocupamos com a exploração de gás, se você lê o relato que o ministro manda, que até depois de 2026 pode ser a companhia aqui, e nós temos o papel em ordem para assinar o comissão de gás, então agora a minha preocupação é que se não tem um personagem populista, porque se você faz o seu modo operando, como político, sempre é permitir que não se faça. Em 2017, a comunidade latina é a donar toda a comunidade amnestia e não se faça nenhum dia a sala e explica o que está acontecendo, mas é que se tornou com esse sentimento de povo, pelo qual se trata, presa algo concorrente, algo que a gente tem de tempo, que é o líder de aula, e agora não se tornou com a primeira eleição, e ainda o que está acontecendo, é primeiro a Aruba que está começando a explorar gás, e então ela disse que está aqui, está bom para três generações. Não, não se faça com a Holanda. Então, em que esta área, é parte do boramento de gás de Groningen, que a conduzir na schadevergoedade, da unha para todas as famílias, todas as casas, e a Holanda chega na conclusão, que não pode borrar mais gás em Groningen, então, é três e o arboi, então, o terremoto é um que pode ocorrer a casa, não pela natureza, pela gente, e pela sua empatia. O que é isso?